E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês mais um mod, no caso hoje, co-bemol mod aqui para o FIFA 23 Já trouxe aqui no canal a versão do FIFA 22, hoje decidi trazer aqui, no caso é uma beta alfa ali do mod ainda Não tá 100% finalizado, inclusive se você quiser testar hoje em dia ele é pago Porém é um mod que no FIFA 22 ele ficou de graça depois Provavelmente eles vão fazer isso também aqui no FIFA 23, veremos aí E assim que tiver novidades, qualquer coisa, eu vou trazendo e atualizando vocês aqui no canal Mas antes de tudo deixa o likezão aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito Primeiramente rapaziada, esse mod aqui é voltado para as ligas sul-americanas Tem algumas coisas ali também bem interessantes de atualizações aí dos times europeus E também de seleções, que é algo bacana aí que geralmente os mods não fazem Mas vamos lá rapaziada, tô aqui dentro do jogo E hoje em dia pra funcionar o mod você precisa aí estar com o jogo em espanhol Então já coloquei ele em espanhol, provavelmente vocês vão ver aí que tem algumas coisas diferentes E o que chama mais atenção nesse mod rapaziada são as ligas sul-americanas, como eu falei A gente começa aqui com a liga B da Argentina, série B De lá tem os times, tudo certinho aqui Tá atualizado, inclusive aí os times que subiram pra primeira divisão já foi atualizado aqui Então tá bem bacana os jogadores ali, os uniformes dos times Também foi atualizado aí pra ficar de acordo com as bandeiras Todos os efeitos ali da torcida e tal, tá tudo de acordo já com o time aqui Aí a gente tem também a liga do Brasileirão Eles estão trabalhando ainda nisso, como eu falei, é uma beta, alfa ali Então eles vão trazer os times brasileiros com os jogadores Pelo que eu vi aqui, a maioria dos times que estão adicionados são faces genéricas Não tem aí as faces escaneadas Mas dá pra se divertir, é um mod que é baratinho, então não dá pra exigir muito E por enquanto aqui eles já colocaram a liga do Brasileirão Ainda tá com os jogadores tudo genérico e tudo mais Não tá nada certo, então não dá pra aproveitar muito Porém, já tem aqui os times, já tem os uniformes Isso é bacana, já é o início, né? Aí a gente tem aqui liga do Chile Com os times, tudo certinho Colo-colo Times bem bacanas aqui, com os uniformes Eu já testei e tá funcionando muito bem Não tive nenhum problema de crashar e tals Essas ligas aqui são feitas pra funcionar no modo carreira Então se você quiser jogar modo carreira aqui Com esses times, você vai conseguir Não é só aqui no jogo rápido Aí a gente tem Costa Rica A liga da Costa Rica aqui Que é diferenciada Nunca tinha visto a liga da Costa Rica Eu acho que na versão de 2022 não tinha Não tá finalizada ainda Eles tão mexendo Mas já dá pra ter uma noção aqui de como vai ser Aqui a gente vai ter também a liga do Equador Do Equador por enquanto só tem a Série A Mas eles já falaram lá que vão atualizar mais coisas ainda E tem todos os times aqui né Mano, tem muita coisa velho Muito time mesmo O mod, o pessoal que faz é um cara do Equador Então conhece bastante ali das ligas e tals E tá tendo bastante ajuda de várias pessoas velho Várias pessoas tão ajudando lá Pra criar esse mod Então é algo que com o tempo vai ficar bem maneiro velho Aqui da liga italiana eles licenciam Então a gente vê que os times que não tem a licença aqui no FIFA 23 Estão licenciados Como a Roma Aqui o Napoli Então tá tudo ali com o símbolo do time Os uniformes também Tudo certinho Aqui a gente tem também a Liga do México Liga do México aí tá bem bacana O México tem alguns times bem legais aí Pra gente jogar Geralmente sempre são os times aí que chegam no Mundial de Clubes lá né Então é interessante a gente ter aqui E em questão de liga por enquanto é isso Tem mais ligas que eles pretendem adicionar em breve Novas versões Como a Liga do Urubai Da Colômbia E também finalizar aí alguns trabalhos que eles estão realizando Aqui a gente já viu alguns uniformes Vou entrar dentro de uma partida aqui Pra gente ver ali no detalhe Coloquei aqui da Liga do México né Vou ali com o América Contra aqui o Cruz Azul Que são os times mais conhecidos de lá Tem os jogadores todos certinhos As minifaces E tá aí estamos aqui dentro do jogo Eles adicionam ali alguns placares Você pode escolher né Independente aí Da Liga que você vai usar Você consegue escolher ali o que você quer e tal Pra utilizar dentro do jogo Isso é bacana Tô utilizando o mod puro aqui Sem nenhum outro mod junto Pra não ter nenhum problema Pra funcionar certinho E aparentemente aqui tá tudo funcionando Eles adicionam também aí Algumas competições diferentes né O Mundial de Clubes Que não tem aí no padrão do FIFA 23 Adicionam também a Copa da Argentina Top demais Então se você quer jogar aí Campeonato Argentino Isso é muito bom Eles adicionam ali a CONCACAF A Copa América Mundial de Clubes Como eu falei Então cara Eles tem um Algumas coisas ali bem legais Referente aí a competições Eles pretendem aumentar ainda mais É um mod que tá meio que no começo né Já teve algumas alfas ali Mas tá no começo ainda Tem muito conteúdo que eles querem trazer E cara Funciona muito bem velho Os detalhes aqui ó Vamos entrar ali no replay Que a gente consegue ver O detalhe certinho do uniforme O uniforme tá bacana Aqui ó A gente vê do time do Cruz Azul Ali o detalhe do uniforme Como eu falei As faces de jogadores Estão genéricas ainda Não sei se eles vão trazer Algumas faces mais detalhadas Assim Eles tentam fazer o mais próximo ali De ser parecido dos jogadores Mas ainda assim São genéricas né Não tem nem o que falar Mas aqui a gente vê também ali O uniforme né O uniforme bem detalhado velho A textura ali do uniforme Ou do calção aqui Muito top velho Muito bacana mesmo E é como eu falei velho É um mod voltado aí mais Para as ligas E competições sul-americanas Trazendo ali um valor Um pouco mais baixo né A gente tem o Fifex aí Que felizmente anda meio mal Das pernas ultimamente Até saiu a atualização lá Depois do último vídeo lá Que eu trouxe Que tava injogável Aí saiu uma atualização Quero conferir Deixa aí nos comentários Se vocês gostariam De ver vídeo aí Trazendo Pra ver se melhorou Alguma coisa ou não Eu vi que o pessoal Tava falando lá Que não melhorou Então se vocês quiserem Ver algum vídeo aí Mostrando certinho detalhe Deixa aí nos comentários Mas como eu tava falando É um mod aí voltado Para ligas sul-americanas E é algo que Eles querem entregar No menor valor possível né Por enquanto como tá na beta Eles tão cobrando Mas eu acredito aí Que assim finalizar o mod Mais pra frente aí Vai vir a versão gratuita Igual tem a versão do FIFA 22 Que inclusive já trouxe aqui no canal Se você quiser dar uma olhada aí Só pra sair Tem algumas playlists Do FIFA 22 De mods aí e tals Que tem esse mod aqui velho Lá tem bastante conteúdo Funciona muito bem Inclusive cantos da torcida Eles adicionaram Então mano Muito show velho Esses caras trabalham muito bem E se você quiser aí Adquirir esse mod aqui Por enquanto Pra você testar Pra você aí Conseguir jogar essas competições Diferenciadas O link aí vai tá Na descrição Eu vou colocar o link aí Então se você quiser Acesse o link Tem que pagar lá Pra você ter acesso Mas pagando Você consegue o acesso certinho Tem tutorial lá No canal deles Cara Acompanha o canal deles lá Que é bem bacana Mas é isso rapaziada É mais um mod aqui Que eu trago pra vocês Esse daqui Voltado pra Ligas Sul-americanas Diz aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês esperam Desse mod né Eu vi que Tinha um pessoal Que tava pedindo Pra mostrar aqui Pra ver como que tava E é isso Mano Espero que vocês estejam bem Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou É pau Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma